Olá, meu nome é Amanda Cardoso e eu sou a Miss Granny Espírito Santo 2019. Tenho 22 anos e além de modelo, atuo como empresária no ramo da moda. Dia 28 de fevereiro, espero todos vocês no Dow Londer Grande Hotel para a final deste grande show que será o Miss Granny Brasil 2019. Até lá!